Esta é uma crónica para Angola, principalmente para os angolanos, embora a carapuça possa servir a muitas outras pessoas, noutras latitudes e longitudes. Sei que há alguns angolanos que acham que um branquela não se deve meter nos assuntos de Angola, mas é evidente que discordo disso. Não é a cor da pele que nos deve impedir de ter uma opinião sobre as coisas da vida, incluindo a política de governos de outros países, que não o nosso. É por isso que todos apoiamos ou criticamos o presidente Trump dos Estados Unidos ou o presidente Putin da Rússia, certo? Então, deixem-me falar sobre Angola, que afinal de contas é uma espécie de segunda pátria para mim. Vai haver eleições em Angola, vários partidos concorrem para eleger deputados que depois irão eleger o presidente da República. Até agora, Angola só teve governos do MPLA. Em 42 anos de independência, o MPLA não conseguiu elevar de modo significativo o nível de vida dos angolanos. Não conseguiu instituir uma rede escolar de qualidade. Não conseguiu instituir uma rede hospitalar fiável. Não conseguiu uma economia saudável. Tudo depende do preço do petróleo. Não conseguiu minorar a corrupção. Não conseguiu sequer uma imagem digna para o Estado e para as suas instituições na cena internacional. A minha opinião, vale o que vale, é evidente. Outros poderão ter uma visão diferente da realidade. Mas, se no meu país, se houvesse um partido político que, em 42 anos de exercício do poder, tivesse tantos fracassos, eu não iria votar nele. Aquilo que eu vos quero dizer é que não tenham medo dos homens maus. Eles apenas querem enriquecer sem fim à vista. E por isso ameaçam. E por isso metem medo. E até podem prometer aquilo que nunca irão querer fazer, que é dividir de modo equitativo a riqueza do país. País que eles usam como se Angola fosse propriedade privada, a propriedade deles. Não olhem para os partidos políticos como se costuma olhar para os clubes de futebol. Esse é um problema aqui em Portugal também. Se as políticas têm sido más, mudem os políticos.